Olá, eu sou o Tiago Ramos e esta semana passámos os primeiros 100 subscritores do nosso canal do YouTube. E para agradecer o apoio de toda a comunidade, vamos sortear esta fantástica bateria portátil. Basicamente, se tiver um iPad, ou um iPhone, ou um telefone, ou tablet Android, ou qualquer outro dispositivo que carregue por USB, então esta bateria também será capaz de o carregar. Onde quer que esteja, mesmo que não tenha uma tomada elétrica por perto. E para se habilitar a ganhar é muito simples. Basta estar subscrito ao nosso canal do YouTube, deixar um comentário neste vídeo, por exemplo e dizer-nos porque é que quer ganhar esta bateria portátil, e partilhar publicamente este vídeo no Facebook. Pode participar até ao próximo dia 18 de Outubro, e no dia 19 será anunciado o vencedor na nossa página oficial do Facebook e também na descrição deste vídeo. E já sabe, se quiser ver mais vídeos sobre tecnologia, subscreva o nosso canal para ficar a par de todas as novidades. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí